Goshen é um projeto de comunidade para comunidade. É um projeto social. Nós cultivamos verdura orgânica de aruba local. E nós fazemos uma combinação de um projeto que se chama Esperança para a reabilitação de pessoas que estão dentro da cidade. E as pessoas estão aqui atrás de farmácia e ajudam na produção de verdura. Mas nós temos um projeto que se conecta a comunidade com a terra. Nós temos um projeto que se chama Back to the Land, que nós estamos trabalhando com ele. E a intenção é que se vai voltar para uma maneira mais rápida. Antes é um sentido de que a agricultura é uma atividade muito importante. A gente tem um projeto de maioridade, de maioridade, de maioridade, de maioridade, de agricultura. E agora a aruba começa a desenvolver. Pouco a pouco isso cai a fonte aqui. E de uma maneira, a gente perde a conexão com a terra. E isso é o que a gente quer saber. É a conexão com a terra, é a comenda saudável, fresca de aruba mesmo. E para a nossa raciência, para ampliar o projeto, a nossa missão sustenta. E o espaço está de mais ou menos 4 mil e 50 metros. E aqui nós produzimos uma variedade grande de produtos que estão muito bons no nosso clima. Agora, para produzir produto orgânico, isso é extremamente difícil. E é idealista, porque é um ambiente que a gente mata a crescer bom. Então, nós vamos na direção de pôr em greenhouses, e isso é que a produção está subindo, para produzir mais. E está uma situação para trazer mais agradável também. Então, isso é que está no planning. E também, nós vamos expandir, para não somente focar o produto que a gente produz, para oferecer um experience na renda que está bem aqui na renda de comunidade e também turista. Com a propriedade da nossa farm e cosechar verdura, há uma história de conta que é importante para produzir local e para consumir verdura orgânica, fresca. E também, portanto, há uma oportunidade para aça, custa e comida e comer. Então, essa é uma experiência que a gente aprecia por isso. Então, nós vamos lá. A esperança novo está um rehab center, está funcionando por um ano a cada. E o propósito disso aqui está, é o abenço de uma visão para ter essa solução na problemática de adicção aqui na nossa nação Aruba. É algo que nos torça, é um problema que está atacando não somente a família, está atacando a vida e a gente inteira, uma sociedade que também tem esse problema dentro do aspecto da sociedade e o dinante econômico. O que é que nós estamos aqui, nós vamos lá, a nossa For The Hope, para a fundação Restauração, para adicionar uns meses, na qual a fundação está fazendo a obra aqui, para restaurar e dar uma esperança na vida que pode perder essa aqui. A adicção está um problema com a pessoa que está vítima disso aqui, da pessoa que está de um nível assim, abou, de qual você está chegando como adicto, está com uma solução mais para essa aqui. E nós podemos ver essa aqui dentro do nosso centro de comunidade, nós estamos vendo que é adicto que está aqui na Arriba Caia, sem um DAC, sem um carro, sem banho, como você disse aqui, mas está para a sobra e acaba na vida de esclavo, de qual está hábito na droga. Então, há esperança novo, a unir seu mês na Rehab Center, como um Rehab Center, nós a unir nosso mês, na programa que está um hobby efetivo, e, ao mesmo tempo, espiritual também, que está Global Teen Challenge. Nós a sonde a essa aqui, nós a um, que está dando resultados ao mundo, que não é só a quebra, que é a adicção da vida de gente para meio de uma disciplina, mas que a 13, que está o potencial, e isso é isso aqui, por exemplo, integrar de novo na comunidade, e assim aportar produtivo na nossa comunidade. que é uma pessoa libera de hábito de raiz, completamente. E não só a quebra aqui, e agora nós não há bem somente para a 15 anos, mas nós a põe Adel and Teen Challenge, que nós ajuda a gente na entrambe maior de edade, logicamente, é jovem, mas é maior de 18 anos, e é passador de um programa de reabilitação de Jesus Luna. Então, nós temos uma etapa de diferentes etapas, de três etapas, por uma etapa de detox, para disciplinar, para quebra, com o hábito, para quebra, com a indisciplina. Então, eu quero, através de um conhecimento novo, como não portar a pessoa útil, e assim não é passada na estima na mesa. Então, é algo que está bem, por causa da falta de autoestima. Então, eu quero também nos evaluar, que é parte de um escenso familiar, que com esse problema, que por ti, por um escenso familiar, que o problema tem, nós está envolvido em uma parte externa, também, é família, tanto é mamã, como é tata. Assim, é uma pessoa que está claro, por um programa, por ti, uma parte de um escenso familiar, completamente, que lá, preparada, para poder receber a pessoa back, para não causar danos mais. Nós está começando com algo que nós está chamando Impact Sunday, que toma lugar na várias ocasiões, que nós está convidados ao Pueblo de Aruba, para unir conosco, enquanto nós está impactando diferentes fundações, ou que nós está chamando de charitable work, nós estamos fazendo isso. Nós estamos vendo, quando chega o tempo, nós estamos colocando na obra, para poder ajudar, para diferentes projetos que estão vindo, para ajudar a estabelecer isso. Nós temos vários escenso que está ajudando, vários sponsors que estão colocando na placa, para ajudar, a comunidade está saindo, para ajudar com diferentes atividades, mas aqui nós estamos decidindo, mas assim, no domingo, nós temos mais escenso que está vindo, onde nós está iniciando, o qual está pagando, o projeto Back to the Land, e para que a esperança, nós estamos fazendo, mantenção, renovação, ferro, ajuda, e diferentes coisas que estão necessárias agora aqui. O que eu quero é algo importante para nós, como cidadãos de Aruba, aportar no progresso de nosso país. E assim, nós podemos fazer uma vida, por um tempo. O que nós queremos fazer algo grande, mas também é uma coisa mais pequena, ter um impacto grande. Agora nós temos algo pequeno. Então, eu imaginava que, nós temos que, Angelo está atacando, sem esperança, e nós vemos que o povo está saindo, para ajudar, e para garantir, que nós temos algo sostenível, para nós, nós temos algo tremendo, para nós também, para nós desenvolvermos, também, para acabar com o programa, mas também é que Angelo quer join o programa também. Nós temos que garantir, que nós, como o povo, também, nos sustentamos, e para trás, o que está passando aqui na Caspiranza Novo. Tremendo.